Na aula de hoje a gente vai ver uma ideia muito bacana de mapear o braço inteiro do instrumento trocando de tons, é uma ideia bem legal, fica comigo nessa aula E salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, vamos lá, eu vou lançar aqui um desafio que ao mesmo tempo vai ser uma aula muito bacana um exercício muito importante para que você consiga trocar de tonalidades no meio da sua improvisação Se liga que dica bacana Vale a pena lembrar que se você fizer parte do Tim Alabama, o link está na descrição do vídeo você vai receber todas as escalas, todo o material de apoio no seu e-mail Como é de graça, vale muito a pena Se registra lá que o material dessa aula você já recebe e já começa a acompanhar daqui para frente todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã aqui no canal Bom, a ideia do exercício que eu quero que vocês pratiquem é o seguinte Eu vou pensar numa escala inicialmente de Mi menor Mi menor nós sabemos que é uma escala relativa de Sol maior, ok? Para isso eu vou usar o que nós chamamos de baixo pedal Vou usar esse Mi solto aqui, ok? E a escala, eu vou utilizar uma escala de Sol maior Então a nossa ideia é localizar que nós temos uma escala de Sol maior Lembrando-se que essas digitações vão estar aí para você que faz parte do Tim Alabama Pensando na próxima digitação que nós vamos ter aqui Olha como fica legal Então a ideia é fazer esse exercício com o braço todo Como eu acabei de comentar Então a gente tem aqui uma escala de Sol Uma escala de Sol Uma escala de Sol Legal, né? Agora, olha que interessante se a gente trocar a função deste Mi menor Ou seja, trocar a nossa intenção sobre esse Mi menor Da mesma forma que ele aparece como sexto grau de Sol Ele também aparece como segundo grau de Ré Ou seja, eu posso pensar no campo harmônico de Ré maior Para resolver essa mesma improvisação E a diferença entre o campo harmônico de Sol maior Que eu estava utilizando Para o campo harmônico de Ré maior É que nós vamos ter agora um Dó sustenido No lugar do Dó Ou seja, eu tenho Olha como o som muda, né? A nossa intenção muda, né? Para você que já manja de modos gregos Isso aqui é dar a intenção de Dórico Para esse Mi menor, né? Legal E eu sei que eu tenho essas duas opções Ou seja, vale a pena o treino no braço inteiro da guitarra Pensando também que eu posso revezar Ora, ora Ai, que bonitinho Ora o Dó sustenido E depois Oh, velho Oh, meu Fala sério Esse exercício aqui já não merece o teu like Uma ideia muito bacana Uma proposta muito legal de exercício Que vai com certeza Evoluir bastante A sua forma de olhar para o instrumento Mas calma aí A gente pode dar ainda Como o assunto é simplesmente um treino A gente pode dar uma intenção Totalmente diferente disso Pensar nesse Mi Que o baixo pedal é simplesmente a nota Mi Que esse Mi seja maior, por exemplo E usar o campo harmônico de Mi maior Porque daí eu vou ter realmente Uma distância muito grande das notas E a gente percebe a diferença da intenção Quando está sendo menor Ou menor Aquela diferença da sensação do Alegre e triste Que o pessoal fala que Por ter uma terça maior A gente ganha essa sensação mais alegre Então agora nós vamos ter notas do campo harmônico Do Mi maior Ó Legal Agora olha esse Mi maior Vira no menor Vira no menor Mano, que ideia legal, hein? Então vamos lá, bora para o exercício. Nós vamos ter que pensar nesse Mi menor como eólio de alguém e ter essa sequência que vocês estão recebendo no e-mail de vocês das escalas. Que no caso é o grau relativo, o sexto grau. E vamos também ter esse Mi menor como dórico, ou seja, o segundo grau de alguém, que no caso é o campo harmônico de Ré. E como exercício nós vamos pensar no Mi como Mi maior, no campo harmônico do Mi maior mesmo. Então a ideia é a gente alternar entre essas tonalidades para ter a localização dessas escalas, baixo do dedo, de uma forma muito prática. Quando aparecer alguma música da qual você tenha ou queira fazer uma intenção diferente na sua improvisação, essa troca de tonalidade não vai mais ser aquele absurdo para você. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pelo teu like, pela tua inscrição aqui no canal. Dê uma olhada que tem muita coisa bacana acontecendo, não só aqui, mas também no meu Instagram, que é Maurício Alabama, corre lá seguir o bagulho, eu muito louco. Mas tá faltando você ainda. Maravilha, meus queridos, a gente se vê numa próxima. Falou, valeu!